Ludmilla protagonizou um instante de muita interação com os internautas na noite do último sábado 30. Antes de se apresentar em um grandioso evento, a cantora resolveu responder algumas dúvidas que estavam rondando a cabeça de seus fãs, para a surpresa deles, a estrela soltou a voz e fez revelações bem impactantes em alguns vídeos. O primeiro assunto abordado foi a vida amorosa, sempre envolvida em diversos rumores, como o mais recente, do jogador de futebol Gabriel Jesus, a diva disse que não está sozinha e fez jus ao sucesso, solteira. Sim, sozinha nunca, sem citar nomes, ela disse que costuma aproveitar a vida da melhor forma possível, o que fez com que ela relacionasse suas experiências com uma fruta, sempre estou ficando com alguém. A vida é um morango, brincou a cantora. Outro tema que foi levantado pelos seguidores foram as intervenções estéticas. Por mais que já tenha passado por algumas cirurgias, Ludmilla revelou que está vivendo um momento de muita aceitação, o que faz com que não passe por sua cabeça a ideia de realizar novos procedimentos. Por enquanto, não pretendo fazer mais nenhuma. Estou me sentindo muito bem comigo, com o meu corpo. Está tudo incrível, mas algum dia, quem sabe, contou ela. Por fim, a diva fez questão de agradecer o grande momento que está vivendo em sua carreira profissional. Na último sábado, 30, foi revelado no perfil da cantora Anitta, quais seriam as celebridades que participariam de seu novo projeto, o álbum Kisses. Para surpresa de todos, Lud estará em uma das faixas mais esperadas da produção, o item entre a estrela e Snoop Dogg. Por caras digital. Deim naquele ano. Amém.